E a terça semana, ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, relata progresso do serviço do Ministério União, com o chefe do governo da Ormã Tandruac, em relação ao funcionamento regular, administração local, estado e município, incluindo o serviço do administrador Cira Halau e a nível município. Miguel Pereira de Carvalho informa que o governo se realiza a mudança da política do Programa de Desenvolvimento Nacional, Sucu, a turnei envolvemos comunidades e a desenvolvimento nível Sucu. O Programa Nacional de Desenvolvimento Sucu, PNDES, no mesmo tempo, o governo forçamento vale o país e tem autoridades comunitárias de Sucu, hoje a quantidade de entre 40 e 60 mil dólares americanas, baseado em números de população em Sucu Sira. E vou colher ao senhor primeiro-ministro para a área de ser política de continuidade, mas também para a área de cria dependência para a população em Sucu Sira, para recursos de nosso estado. Tendo comunidade em Sira, tem que sentir pertença para o desenvolvimento nível Sucu. Então, a minha colher para a área de ser melhor a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento Sucu e a tempo ser firme. Governante Nihatutã, quando a política de melhoramento de gestão de resíduos sólidos urbanos e o município dele, ele é o processo de acordo com o concurso público de equipamentos de Sira-NBC Loura e Mãe, a gente vai gerar o gestão de lixo. A política prevê para que se monta caixotes de lixo e a cidade dele, não é o transporte de lixo e a utiliza viaturas de novembro mecânicas, compactores para depois carregar lixo e a quantidade de novembro barra. Como política de melhoramento, se altera a estética delineada, pelo que é importante, tem que me informar, para que depois o Supremo-Ministro tenha que ter um progresso de melhoramento. Porque a implementação de políticas de melhoramento, neste momento, há uma Comissão Nacional de Apresionamento para que o concurso público vai equipamentos de Sira-NBC Loura e Mãe, para que o melhoramento vai gestão dos resíduos sólidos urbanos. Enquanto o Iassuru Muto entre ministro e administração estatal, o primeiro-ministro, qualíamos com nove medidas no Ministério Preciso Zafoti, onde regulariza o funcionamento da administração do município. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN. Tchau. 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 Tchau.